e galera beleza sejam todos bem vindos para mais um vídeo rapaziada galerinha primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixa aquele like maroto pra tá ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal galera e hoje rapaziada vamos trazer a copa do desafio online dessa semana vamos ver se a gente consegue ganhar jogo único é venceu ganhou a competição olha aí nosso time vamos lá vou dar aqui uma cortada no vídeo e quando encontrar o adversário volto galera encontramos aí rapaziada o adversário tácio px vamos ver o time do amigo ele vem ali de três vitórias e duas derrotas palmeiras vamos ver aí como é que tá o time dele deixa eu carregar aí vamos e ele vem ali do diego costa e gris no ataque denveret rafa silva matic tonicrois cus boa tem que ver ele sérgio roberto e goleiro ali não ali bem estranho é mantém o time dele na teoria rapaz na teoria nosso time tem mais qualidade né mano mas vamos ver na prática aí nosso time aí meu zagueirão tá mal vou colocar aqui o cã vamos ver aqui o status do amigo e mano moderadamente alto número de desconexão a caraca avaliação de cortesia aqui dia noventa e duas vitórias trinta e um empate e cinquenta e quatro derrotas então é isso aí deixa eu mudar aqui só um uniforme aqui vamos lá galera tudo pronto e vamos pro jogo galera tudo pronto rapaziada vai começar o jogo manda alguém palmeiras porte palmeiras aí e já do retiro vamos jogar aí na nossa casa vamos lá expectativa de um bom jogo a gente daí fazer um bom jogo aí consequentemente e ganhar essa copa do desafio online e começa o jogo bola é nossa vamos pro ataque rabioti passou ah não era aí não caraca era no alto ele chuta pra frente o marquinho vamos rabioti já vi que o jogo tá um pouco lento mano já vi que tá lento essa partida aqui mas vamos lá ele toca a bola ali ele vai tocando ele já vai aqui bota em pausa ali já apertou bota em pausa pode deixar ele tocar a bola assim não mano cruzamento meu zagueiro foi tirá-la e não achou nada e passou por todo mundo e ele vai botar em pausa vamos ver o que ele vai fazer tá em pausa começo do jogo tá em pausa e não tá no plano do jogo vamos ver vamos ver rapaziada que puder deixar aquele likezinho aí pra fortalecer galera agradeço aí mano vamos lá apertou isso rodrigues bapê boa jogada tocou no meio ab8 tem o cristiano ronaldo tocou passou boa bolão calma cristiano ronaldo isso boa beijo beijo ah chute o cristiano ronaldo foi travado ab8 ah vamos tocar a bola mano ah mano não pode errar esse passe cansou ele veio pro contra ataque mas aqui já tá nosso can vai perder a bola aí não vai perder a bola aí não 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 pode dar o contra ataque não isso ah boa tira daí mano tira daí caramba vamos atir ai é nossa 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 não pegou ninguém na minha jogada aaaah seu juiz iiii dei uma carregada ai 16 minutos do jogo 0 a 0 início do primeiro tempo cobrança de escanteio tira tira daí passou pegue ninguém tá um pouco lento mano essa partida eu joguei algumas partidas ontem tava na moral velho chega tava rápida mas vamos lá Kursawa linda corrida por esquerda a ver que passa o Ronaldo ponto esquerda Rabioti tocou começou errado Rabioti isso Mbappé linda jogada Mbappé pode fazer um golaço foi travada ali não pode dar o contra ataque a ele mano isso calma boa jogadaça olha o Mbappé passando tocou errado isso ah mano a gente tá errando esse último passe isso começou jogando errado Mbappé chutou pega o goleiro primeiro chute é a gol nossa ali o goleiro pegou vamos lá acerta a lateral cruzou Mbappé calma Rabioti tocou isso cruzou o Cristiano Ronaldo caraca pensei que ia faltar pra ele mano olha como os cara tão lento mano eu peguei a bola ali e toquei ó até pra ele mesmo eu acho mano que é louco lento demais calma isso isso tocou chutou pega o goleiro o goleiro caraca mano uma boa jogada agora o goleiro foi buscar mano vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vinte minutos de jogo e dois chutes e a gol ali perigoso cobrança de escanteio tira a zaga vamo Rabioti acerta a rambi oiii devinou na zaga quase que ganava o goleiro quase mano cobrança de escanteio e goleiro chutou pra trás ah mano que chute é esse velho isso sim que chute mano nada a ver velho boa dá espaço não isso calma caraca mano contra-ataque não pode deixar boa mas a nossa zaga tá bem postada ali mano isso isso aqui no Ronaldo boa Vapê chutou pra fora caraca mano essa tirou tinta da trave mais uma boa jogada com chutaço do Mbappé ali mas pra fora né mano ele tá jogando aqui vamo marcar vamo marcar vamo marcar vamo marcar isso boa boa Mbappé é nossa hein pega Bale ah vai tocando Bale boa Bale pode fazer primeiro gol Bale é o nome dele pra fazer o nosso primeiro gol 1 a 0 mais 41 minutos depois de uma falha do goleiro dele ali mano toco errado mas o Bale não desistiu pegou a bola e fez o gol e a gente merecia mano a gente tava merecendo esse gol olha aí ele não deixou ver o replay mas o que importa é que a gente fez o nosso primeiro gol 1x0 as 40 minutos vamo lá não pode vacilar não Não podem vacilar Ele vem pra cima, boa Pra frente, isso Cristiano Ronaldo Ah, mano Aperta, aperta Boa, Marquinhos Calma Veio Mbappé Puxou, ah, mano, era incolocada ali E termina o primeiro tempo 1x0, a gente chutou 8 bolas no gol, mano A gente tava merecendo esse gol aí E vamos para o salve, rapaziada Um salve aí pro nosso parceiro aí Leo Chug Leo Chug também tem um canal top aí Recomendo passar no canal do amigo Salve aí, Leo Chug, tamo junto Salve também aí pro meu parceiro aí, Pesadão do gol Link do canal do Pesadão também tá na descrição Tem um canal top, top, top E um salve também aí pro nosso parceiro aí Jonathan, tamo junto Jonathan, Jonathan também tem um canal top Galera, recomendo passar no canal do amigo Se vocês quiserem salve aí Deixa aí nos comentários Que no próximo vídeo a gente te manda, beleza? E vamos pro segundo tempo Vamos que vamos Apertei aí pro segundo tempo Uma travadinha Mas vai Vamos lá, vamos lá E começa o jogo Vamos lá Isso Boa jogada Passa Mbappé Mbappé, monstro Vamos Tocou no Rabioti Ah, mano, foi muito forte Ih, mano, tocou errado ele Rabioti Voltou Mbappé Chutou Pegou no zagueiro Vamos matar logo esse jogo, hein, mano Vamos matar logo esse jogo, hein Mbappé Opa Pode ser um golaço Ah, quase, velho Ih, mano, ele também tá dando uma paradinha Não sei se é a internet dele que tá ruim Mas dá pra ver que ele tá dando uma paradinha Na jogada Mas tá lento pra caraca, mano Cê é louco, velho Boa, boa, Marquinhos É nosso, hein Ganhou o lateral ainda Será que esse jogo termina, mano? Tomara que não caia Olha isso, velho Rodríguez Vamos, Mbappé Ah Isso Vamos, Rodrigues Olha isso, mano Boa Ah, cara Olha isso Que lentidão, mano Tá doido Vamos, Cristiano Ronaldo Volta Isso Boa Calma Caraca Deu contra-ataque, não pode Boa Na bola, mano Na bola Vamos matar logo esse jogo Bolão Que bolão Pra matar Chuta, mano Vocês viram que eu já tinha chutado Tá tão lento Que demorou demais, mano Pra chutar essa bola Caraca, mano Nossa, já tinha chutado Há muito tempo, velho Olha isso Olha isso, mano Ah, não Ele chega perigoso Ele vai fazer o cruzamento Cruzou Passa por todo mundo Calma Isso Bapê Jogar assim é ruim demais, mano Lento Ih Sobrou, mano Na área mais alta Ele saiu errado ali Vamos ganhar Vamos ganhar Ele tá gostando do jogo Vem ali com o Rafael Fazer o cruzamento Saiu com o bola e tudo Acabou o campo pra ele Caraca 68 minutos de jogo A B8 Boa Calma Caraca, mano Toma essa bola aí Toma essa bola aí, mano Não vou fazer o cruzamento, não Cruzou Boa, minha goleira Vamos sair rápido, mano Quero fazer logo esse segundo gol Pra matar logo esse jogo Passa, Cristiano Passa, Cristiano Caraca Isso Boa Rami Rodrigues Linda jogada Tocou pro Mbappé Botou pro Rami Botou pro Mbappé Foi forte Nossa, escanteio Caraca, mano Tá muito lento, velho Vai tá na área Vai tá na área Cruzamento, escanteio Pega o goleiro Matique Quase Faz o nosso segundo gol O goleiro foi buscar Dentro da barra, mano Isso Calma Rami Rodrigues Rami Nossa, mano Que passo errado foi esse Boa, Matique Boa Isso Isso O Bappé se movimentando bastante Isso Passou Pega a bola Caraca, mano Eu não acredito não A bola passou pelo cara E ele não pega a bola, mano Cê é louco, velho Que lentidão, mano Caraca, acaba logo esse jogo O que é isso, mano Os cara tudo doido A bola passou Num pé do Rami Rodrigues E ele não pegou a bola, mano 83 minutos do jogo Segue 1x0 Calma Ah, Rabiot Porra Isso Boa Toca a bola Cristiano Ronaldo E Matique Calma Isso Passa, Pappé Bolão Rabiot Chutou Pega o goleiro Escanteio Escanteio Na moral, rapaziada Tá muito doido, mano Essa partida aqui Tá muito lenta, velho Cê é louco, mano Que lag é esse Ó o Branco ali Escanteio Passou pro todo mundo Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pegou, não E quando eu vi o cara ali Moderadamente alto, mano Eu já estranhei logo Eu já Fiquei naquela Vai terminar o jogo Chutou E termina o jogo Aos 41 minutos O Balion Fez o nosso gol Da vitória Aí, mano Caraca Vamos ver só o gol Aí Caraca Jogo feio Houve, mano Mas Que vale Que a gente ganhou Mostrar o gol E vale a vitória Aí, mano Tava muito lenta Essa partida Com muito lag Olha aí O gol do Bebe Saiu errado Bebe Tumou e Fez o nosso Único gol Da partida Que nos deu A vitória A gente chutou 13 bolas no gol Ali, ó Ao que vale A vitória Vamos lá Vamos ver Qual é a bola preta Que a gente vai tirar Qual é a bola prata Aí Matique ali Nós ganhamos Seis pontinhos 806 Pontuação Pontuação boa, né Tá ótimo 3.344 DGP Olheiros Outros Da Europa Ali Quatro estrelas Aí, aí Campeão Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá pegar Nossa recompensa Vamos ver Se a gente tirou Uma bolinha Preta, né, mano Vamos ver aí Quem sabe Vamos lá pro modo Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos ver se a gente Dá aquela sorte De bugar Acontecer alguma coisa Tirar o Neymar Quem sabe Empresário especial Vamos ver quem tá aqui Aí o Neymar Pô, mano Se viesse um goleiro Também eu não ia reclamar Não, hein Olha o Lukaku aqui O Pogba O Verac Viesse o Ter Steg Mano, eu não ia reclamar Não, hein Mas vamos lá Vamos ver quem aqui vem Vamos lá pra ver Se a gente tem sorte Deixa eu passar Passar uma bolinha preta Duas Passou mais uma Duas logo ali em seguida Caraca, mano Logo duas Apertei, rapaziada Apertei Prata Eu sou muito zicado, mano Todo site Sei lá, mano Quem é esse Sonar membros Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo aí Deixa aquele like aí Se gostou do conteúdo E tá assistindo aí Pela primeira vez Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Valeu, galera Até a próxima Fui!